Oxigênio é o novo filme de suspense e ficção científica da Netflix e nesse vídeo eu faço uma análise crítica do filme, te conto se vale ou não a pena assistir e também vou comentar um pouquinho sobre aquele final que ninguém esperava. E se você curte acompanhar análises, críticas e novidades sobre filmes e séries, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também já deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo, mas chega de enrolação e bora falar sobre Oxigênio. Essa primeira parte do vídeo não vai ter spoiler, eu vou só te contar um pouco da sinopse do filme, te dizer o que achei e se vale a pena ou não assistir e depois quando eu entrar em mais detalhes eu te aviso que os spoilers vão começar, beleza? No filme a gente acompanha uma mulher que acorda em uma cápsula criogênica e ela está totalmente confusa sem saber o motivo de estar nessa cápsula e ainda por cima ela também não se lembra quem ela é e não faz a mínima ideia de como vai sair de lá e a partir desse ponto ela começa a passar por um momento de muita tensão e desespero porque o oxigênio dentro da cápsula está acabando e ela precisa encontrar uma maneira o mais rápido possível de escapar dali de dentro antes que ela fique totalmente sem ar. E a única coisa que ajuda ela a entender tudo o que está acontecendo ali dentro é uma inteligência artificial chamado Milo, que durante o filme inteiro conversa com ela, mas o problema é que o Milo não tem todas as respostas para as suas perguntas e então a protagonista precisa buscar o máximo de informações na internet através do Milo e também tentar se lembrar o máximo possível de quem ela é nas suas memórias para conseguir entender como ela foi parar naquela cápsula, por que e como sair dessa situação antes que o oxigênio dela se esgote. Então a premissa do filme é essa, mas no decorrer da trama ocorrem muitas reviravoltas, algumas não tão grandiosas quanto a revelação no final do filme, mas que ainda assim prendem muito a atenção de quem está assistindo querendo entender tudo o que está acontecendo ali com a personagem, porque é como se tudo fosse um grande quebra-cabeça que você tem que ir juntando pecinha por pecinha para compreender toda essa situação, ao mesmo tempo que você sente toda a tensão que a personagem está sentindo e parece que é você que está ali dentro daquela cápsula sem ter noção de como escapar e como você vai conseguir sobreviver a toda essa loucura. E eu diria que todo esse sentimento passa para o telespectador por causa da narrativa que foi muito bem montada, mas também conseguiu ser tão boa por causa da atuação da atriz Melanie Lawrence, que realmente expressou a angústia, a tensão e o desespero da personagem de uma maneira excepcional. Então se você ainda não assistiu a Oxigênio, eu realmente recomendo o filme porque vale seu tempo. A partir daqui esse vídeo vai ter spoiler, então recomendo que você assista o filme e depois volta aqui para ver o resto do vídeo. Então, o filme é muito bem elaborado e a trama consegue sempre te segurar em frente da tela e te manter focado para tentar decifrar o que está acontecendo com a personagem. E a partir do momento que a protagonista descobre ali pelas pesquisas que ela faz na internet que ela é a Elizabeth e é uma cientista renomada que trabalha com pesquisas de criogenia, você é levado a pensar que ela faz parte de um experimento, até porque no começo do filme passava a cena de alguns ratinhos também sendo estudados. Então você acha que já matou a charada de tudo que está acontecendo ali no filme. Mas o interessante é justamente isso. A todo momento, quando a Liz descobre alguma informação nova ou consegue perceber as atitudes estranhas do policial que ela fala no telefone, toda a ideia que você tinha elaborado a respeito de onde ela realmente estava e porquê vai mudando de acordo com o que ela vai descobrindo, e você acaba sentindo a mesma sensação de desespero e confusão da Liz, e cada reviravolta que surge se torna algo que te deixa ainda mais aflito e desiludido com a possível sobrevivência dela. Então toda a trama foi montada de uma maneira que te fisga e te dá apreensão tanto pelo desespero da personagem em busca da sua sobrevivência, quanto pela curiosidade de montar todas as peças desse quebra-cabeça que está sendo exibido. E tem algumas cenas que realmente mexem muito com seu emocional, como as que ela luta, entre aspas, com os objetos da cápsula, e também por exemplo quando ela já está ficando sem oxigênio e ela começa a tentar recolocar o cordão umbilical médico e as injeções intravenosas para impedir a eutanásia. Te deixa praticamente sem ar também e muito desesperado com o que pode acontecer. E antes de eu falar do final do filme, eu só queria ressaltar que eu gostei muito do modo como o filme te insere naquele universo e consegue te prender com tão pouco, já que tirando as cenas de recordação da Liz, o filme só tem ela de personagem e em um único ambiente que consegue ser muito detalhista e bonito com o que está sendo exibido, porque toda a tecnologia mostrada é muito bem elaborada, e apesar de que no começo do filme você pode até pensar, por que iria ter uma inteligência artificial dentro de uma cápsula dessas? Bom, depois que você descobre que a Liz na verdade está no espaço e está indo em direção a outro planeta para repovoar a população humana, a inteligência artificial faz todo sentido para o contexto. E outro fator muito bom aqui no filme também foi a trilha sonora que também te insere de uma maneira excepcional na trama. E como eu disse antes, a gente descobre junto com a Liz que ela está no espaço indo para outro planeta como uma maneira de salvar a raça humana, já que surgiu um vírus na Terra que tem afetado e matado os seres humanos e foi o que inclusive matou o marido dela que fomos vendo durante o filme em suas recordações. Mas além da surpresa dela estar no espaço, o que foi algo em que em nenhum momento eu suspeitei, a maior revelação é quando ela descobre que não é a única dentro de uma cápsula indo para outro planeta e na verdade todas as pessoas que foram enviadas são clones dos humanos e que têm memórias implantadas que provavelmente iriam começar a ser lembradas aos poucos pelos clones depois que eles chegassem ao novo planeta. Só que o problema com a Liz é que ela acabou sendo acordada antes de chegar ao novo planeta, porque a estrutura que levava todos os clones colidiu com um asteroide, o que matou 433 clones de outras cápsulas e no meio disso tudo ela foi a única que despertou, mas teve o problema do oxigênio em sua cápsula. E como vimos, ela quase morre pela falta de oxigênio, já que ela conseguiu entrar no hipersono, mas não tinha mais o mínimo de oxigênio necessário que seria pelo menos 2%, mas ainda assim ela consegue chegar ao novo planeta e se encontrar com seu marido na forma de clone dele também, né? E isso somente foi possível porque ela foi rápida e esperta o suficiente para pedir para o Milo redirecionar todo o oxigênio das cápsulas dos clones que morreram para a cápsula dela, e o Milo até avisa que isso iria demorar muito a ser realizado, mas como ela fica em sono profundo, é possível e ele realmente faz o que ela pediu, salvando a vida dela. E como eu disse antes, eu realmente gostei desse filme, ele consegue ser simples e eficaz ao mesmo tempo e o mais importante é que provoca muitas sensações, emoções e consegue surpreender por mudar muito a ideia que ele passa no começo do filme. Então agora eu quero saber de você. Gostou do filme? Se surpreendeu com o final? Deixa aqui nos comentários sua opinião e também não se esquece de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais críticas como essa. Muito obrigada e até mais! Tchau! 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 Tchau!